E aí gurizada de volta aqui no GTA 3, com licença Empresta aí tiozinho Todo NPC é meio molengão né Nesse jogo Vamos começar esse episódio Testando um bagulho Bora testar aí um bagulhinho Bora testar um bagulhinho Não Não é assim que se faz Todo mundo tá louco pra me ver testar um glitch Que encontraram aí no GTA 3 Tá rolando aí no Twitter Por tudo Acontece que esse glitch já existia Eu fui atrás De descobrir A maioria desses glitches Que o pessoal tá mostrando por aí A maioria não né Pelo menos boa parte deles já existia na trilogia Só que eles estão vindo à tona agora Porque o povo tá jogando o jogo de novo Aí todo mundo tá descobrindo esses glitches de novo Ou popularizando eles de novo Aí muita gente tá associando a Grove Street Games Quando na verdade eles sempre estiveram ali Tá O erro é a Grove Street não ter removido eles Mas vamos confessar um negócio Tem uns glitches que são incríveis Tem uns glitches que são sensacionais Tipo esse que eu vou testar agora Tá mano Vamos lá Esse negócio aí de Chacoalhar o carro De um lado pro outro e Eu não vou nem dizer o que que acontece mano Eu quero testar isso com Meu Nas próprias mãos eu quero dizer Esse glitch Pra fazer ele Não é só pegar um carro e chacoalhar Tem que fazer uma coisa específica Tem que conseguir um passageiro Tá Então pode ser Um táxi Você pode usar um táxi Ou pode ser Pode usar um carro Durante alguma missão Em que você leva algum passageiro Tá No caso Eu vou levar esse táxi Lá no canto do mapa Que é lá onde a gente começa o glitch Certo Aí eu vou ativar as missões de táxi Pra poder conseguir um passageiro Depois a gente vai começar essa missão aqui Tá Mas é mais ou menos aqui então A gente começa a missão de táxi E já tá o cara aqui Beleza Fazer ele entrar na Isso No assento frontal Daí a gente vai lá pra máquina Que esmaga os carros Vamos ver Eu tô testando isso pela primeira vez Vamos ver se rola Tá Aí a gente Se posiciona Contra a parede aqui Deixa eu ver Não sei se é bem assim Mano Mas Aí eu aperto aqui E Saiu do carro Tá Tá O cara saiu rápido demais Mas a ideia era A ideia era sair do carro E tirar ele do carro Vou tentar de novo Tá Eu não consegui fazer com o táxi Por algum motivo Então eu vou fazer da forma alternativa Eu voltei aqui pro início do jogo Eu vou pegar a Misty Só que ao invés de completar a missão Eu vou lá voltar No esmagador de carros A ideia é que ela volte pro carro Imediatamente Depois de De sair Entendeu Ela sai do carro e entra de novo Tá Vamos ver se funciona aqui Mano Não sei porque que de táxi não funcionou direito Ah, vamos lá Caralho Meu Deus Ah, não quero capotar Pelo amor de Deus Não capota essa fubica Vamos ver Tá, então bota aqui o carro Fiz o cara lá que é pra olhar pra trás Não sei se precisa mesmo E Sai e entra Aham Foi, 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 foi É Não lembra alguma coisa? É isso, manos? Não lembra alguma coisa, não? Então Aparentemente o glitch tá ativado Bora ver se ativou mesmo Por enquanto eu não vi nada Diferente Opa, opa Opa, opa Opa, opa Tá Tá feito o glitch Então Esse glitch era possível fazer No jogo antigo também Parece que com o tempo o carro vai dar uma largada Aquele zigue-zague Lá no vídeo no Twitter Já fez o cara O carro dar uma largada Mas pra mim ainda não fez Nenhuma diferença, mano Não que eu tenha visto, pelo menos Pera, ele, ele tá mais largo ou eu tô louco, não? Ele não parece que tá mais largo, mano Ah, pera, pera, pera Opa, opa, opa Caralho, deu certo Olha esse glitch Caralho, que glitch incrível, mano Ah, mano Como pode, cara Que bagulho incrível Caralho, coitada da Grove Street Games, né, mano Todo mundo lá no Twitter achando que eles Fizeram isso acontecer, cara Meu Deus, mano Olha o estado desse carro Ai, meu Bom Eu tive que voltar pro início do jogo pra fazer isso Parece que com o táxi realmente não tava funcionando Cara, eles tão esticados também, mano Segundo o vídeo do glitch O carro agora é indestrutível Pra balas Ou seja Seria impossível os caras me matarem com um shotgun agora Ele virou um fantasma Então ele atravessa tudo Ele é intangível Ele vai se alargando desse jeito Aí, vamos ver se ele vai voltar pro formato normal Ah, ele voltou pro formato normal Enfim Tem, mano É bizarro esse glitch Tipo, tem uma série de coisas que acontece Depois disso Mano, é uma das coisas mais bizarras que eu já vi no GTA, mano Sensacional Beleza, agora vamos voltar pro save normal, véi Agora me diz, mano Como diabos Os caras da Grove Street Families lá Conseguiriam dar um jeito nesse bug, mano Eles teriam que fazer o jogo do zero, mano Isso aqui tá impregnado no código Sei lá, mano Deve estar nas profundezas da Deep Web Das linhas de código desse jogo, mano Sei lá, véi É que vocês tão ligados que esse jogo aqui, mano É só um jogo portado pra outra engine, né, mano? Segundo o pessoal da MixMods É só, mano Só pegaram o jogo O código inteiro lá E tão rodando de forma portada em outra engine Aí já entra num reino aí que eu não sei explicar, mas Mas é tipo isso aí Agora é o seguinte, manos Eu tenho que fazer mais missões do... E parece que é só colar nesse telefone de novo É, esse telefone eu tinha me esquecido Pô, foi em 2015, tá? Me dá um desconto Mas ele fica sem ícone no mapa por algum motivo Os ladrões Os caras tentaram roubar o ladrão, né, mano? Viu o que? Que dá, mano Os caras tentarem roubar o ladrão, mano Fazer a coisa certa agora Vamos pegar o carrinho O cara tentou aplicar uma fraude de seguro E ele é... O mais engraçado que ele fala, né? Tô com... Mano, dá pra acreditar nessa porra? Dá pra acreditar que os caras tentaram me roubar? É que nem a seguradora, mano A seguradora deve estar falando agora Dá pra acreditar que aquele filho da puta tentou nos roubar? E aí? E aí? Puta, mano Pior que eu vou falar pra vocês, mano Agora toda vez que eu pegar algum passageiro Vai dar vontade de fazer isso de novo Vamos fazer de novo? Vamos fazer de novo? Vamos fazer de novo? Vai que dá mais um glitch bizarro Quando eu chegar no final da missão, mano Vamos ver, vamos ver O máximo que vai acontecer é eu falhar a missão Chega aí Ah, são dois Pera aí, será que funciona com dois? É verdade, gente Tinha me esquecido que são dois Ah, eu vou ter que testar, né, mano? Então, segundo os caras do vídeo, né? Só funciona se o cara entrar na porta dianteira Ou seja, do lado do Claudinho das velocidades Eu não sei se funciona com o cara atrás também Mas eu vou tirar essa dúvida agora Bora fazer o carro panquecão de novo, mano Não era bem ali onde eu marquei Eu fiquei até confuso, mano É aqui, assim Vamos lá Não sei se vai funcionar agora Mas precisamos testar Não, acho que não funcionou Pera aí, uma última tentativa Eles não saíram do carro Ah, o pedestre tem que sair do carro Pra funcionar É, não Tá certo, tá certo Tá Eu acho que eu sei porque isso tá acontecendo Porque essa missão é atrelada A esse veículo específico, né? O jogo me manda voltar pra esse carro específico Tá Mitch Busting aí do Glitch, mano Talvez se for um carro assim Que o pedestre Aliás, o NPC me segue, né? Daí eu acho que ia funcionar Que nem com a Misty Vambora Levar o cara pra fazer a carninha Uma carninha muito louca Bora Essa chuva continua deixando tudo pesado pra caralho Eu não tirei os pinguinhos só ainda, mano Chegou o momento do grande Pior que eu até agora não consegui bolar um título que Que faça a onomatopeia desse barulho, mano Meu Deus, cadê os caras? Finalmente que tão se enrolando aí, mano Ó, ficou um cara pra trás, mano Qual seria o... Qual seria a onomatopeia desse barulho, hein? Será que a chuva dissolveu ele? Um dos ladrões morreu Pra começar, o cara não morreu E pra terminar? O cara ia morrer de qualquer jeito O que que esse jogo tá maluco, mano? O que que tá acontecendo? Ah, já sei, mano A carne tem que tá fresquinha, mano Tem que abater a vítima viva Pra virar uma ração de qualidade Que isso, jogo? Ih, rapaz Anda logo antes que tu morra, mano Vai ter um mal súbito aí Essa calça de pescador aí camuflada, mano Pinte seu carro pra se livrar das provas Uau Ah, mano Será que o... Será que o bagulho... Será que a chuva bugou o negócio, a missão? Será que... Será que foi a tentativa de eu glitizar o bagulho Que resultou no outro bug? Ah, maldita Grove Street Games, mano Vamos lá, então Passar no... Prayer and Sprayer Caralho, mano Na moral, eu vou botar o... Eu vou botar o mod lá De esconder essas gotinhas no chão E ver se a performance melhora, mano Nunca vi uma chuva Deixar tão lerdo o jogo, mano Maldita Grove Street Games, mano Grove Street Games é a nova Ubisoft, né Pô, pior que... Eu não sei, mano Eu falo Grove Street Games, mas a Rockstar é que fez a cagada, na verdade Eita, caralho A Rockstar fez a cagada... Mas, peraí A que nível a Rockstar fez a cagada? Talvez de não permitir um budget tão grande pra Grove Street Games Talvez por ter contratado a Grove Street Games Que já tinha feito um port meio merda pra celular Bom, a cagada foi das duas De ter entregado esse jogo Do jeito que tá, 300 reais Entendam um negócio, mano Se esse jogo não... Lá vou eu de novo Se esse jogo não custasse 300 reais Não seria tão ruim assim, tá ligado? Eu tô... Eu tô me divertindo nos jogos Eu tô achando eles Bem ok, assim Tem alguns problemas bem Irritantes, claro Mas não é um negócio assim Que tá impedindo eu de jogar, tá ligado? Porra Eu botei o jogo pra rodar E ele rodou imediatamente Sem precisar de nenhuma correção Que nem os antigos precisam Tá ligado? E o jogo é bonito, mano Tipo... É ok Sabe? O problema mesmo é o preço O problema mesmo é o preço Mas tem que ressaltar, né, mano? Tem que ressaltar que o problema é o preço, cara Agora, com licença Vamos pegar esse carrinho aqui E vamos direto pro Joey Que tá aqui do lado, mano Aproveitar e já emendar essa missãozinha Presunto no porta-malas Tinha acabado de levar O corpo pra lá e pra cá, né, mano Afinal, o cara morreu Pior que eu tô com o veículo apropriado pra isso Uma picape Não que isso vá fazer diferença, né? Olha o GPS doidaço, mano Ah, não, não, não O GPS tem razão O GPS tem razão Mas dá pra pegar esse caminho aqui, será? É, dá pra pegar esse caminho aqui, mano Oh, 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 opa Eu lembro de ter falhado uma missão Umas duas ou três vezes nesse local aqui Eu não lembro direito o que aconteceu, cara Deixa eu ver se eu consigo refrescar minha memória Ah, sim, sim, sim São esses caras É verdade Eles me fizeram falhar a missão Só não lembro o que que eles fizeram exatamente Se ficaram só batendo no meu carro Até ele Ele pegar fogo Mas, manos Eu tô com a impressão realmente de que Eles deixaram os carros mais resistentes nessa versão mesmo A corrida Tipo, eu tava brincando, né Que eu sou foda e tal No episódio passado De ter terminado a corrida Mas eu, obviamente Eu reconheço que eles deram uma boa facilitada Na corrida Uma, porque o mapa é muito mais fácil de visualizar Poder mexer a câmera enquanto dirige Ajuda bastante pra mim Também E também o handling dos carros Tá um pouco melhor Até agora eu não capotei nenhum carro Até agora não Porra Não explodi nenhum carro Até onde eu lembro Quero dizer Batendo ele pra lá e pra cá, né, mano Peraí, peraí Então, com certeza O bagulho foi facilitado Deixa eu cortar um caminho por aqui Mas eu acho... Caralho, filho da puta Fica dirigindo na contramão aí, mano Opa, ó Eu não capoto Mas a NPC capota, mano E olha... Caralho, mano Hoje eu só vou parar aqui Pelo jeito, hein É o vídeo inteiro no triturador, né, mano Ele pega daqui? Desiste, mano Ohô, ó É, vocês querem, então? Vocês querem, é? Ah, eu não tirei o... Eita, porra Não tinha ângulo aqui, mano Eu não tirei o contorno branco desse jogo ainda Eita Meu Deus Sai, filho da puta Caralho, mano Implacável o maluco, mano Determinado Obstinado Obstinado Minha nossa, mano Pegar o carro deles aqui Ih, vamos agora pra uma missãozinha aí no T Nesse Tzão aí Nesse Tzão no mapa Desculpa É uma fatalidade, meu amigo Lavando roupa suja Caralho, calma Caralho, calma Olha essa musiquinha rolando no fundo, mano Oh, o... O Claudinho tem uma cara de mal, né, mano Uma cara de bandido do GTA, né, mano Ah, vamos trocar de carro, na moral, mano Eu aceito até um estalhão Não, mentira Ixi Agente da Matrix aqui, hein, mano Foge, 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 foge Mafia Sentinel Vambora Já estamos chegando aqui Caralho, mano O cara tá acelerado Peraí, qual era o rolê mesmo? Meu Deus, já esqueci Deixa eu ver o registro Cabe qualquer... Tá, tem que só matar os caras, mano Destruir as vans Beleza O quê? Já tá... Já tá esfumaçando? O quê? Peraí, deixa eu bater de novo Pra ver quanto vai... Quanto vai sair de fumaça O bagulho é tão fraco assim, mano Vou meter bala Open file Sai fora, rapaz Mais uma a menos Vambora Ô, voa, Capô Me livra da tua presença, Capô Vai embora, Capô Vai Acho que nesse GTA ainda não tinha o rolê do Capô E ir embora com o vento, né? Dá a voltinha aqui O cara já tá vindo na minha direção aqui, ó Mano, ó Ih, acabou a munição? Aí ferrou Vai ter que ser na porrada então, mano Vai ter que ser na porrada O cara tinha me indicado a 8-Ball Pra pegar coisa e tal, mano Nem precisa, mano Vai na porrada mesmo, ó O bagulho já é tão fraquinho mesmo O 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 no bumbum. Ou eu possivelmente sair do carro e dar tiro, né? Eu tenho outras armas ainda. Vamos fazer isso? Nossa, eu demorei pra conseguir sair do carro, mano. Ai, caralho. Me atrapalhei todo aqui, mano. Essa aí tá... tá down. Vamos agora pra última. E vamos na raça. Com a Kay já rolando aí de fundo, mano. Combinando aí com a missão violenta, né? Combinando pra caralho. Olha lá. Mano, eu vou chegar em cheio naquela porra. Podia ter um carrinho mais rápido pra ocasião, né? Podia ter um super carro aí, mano. Um carro esportivo pra chegar aqui, ó. Na bunjinha, daquele jeito. Vamos lá. Peraí, deixa eu ver um negócio. Ah, tá. Ele tá com o ícone da arma ali, pronto. Eu pensei, ué, não. Não dá pra... Não dá pra tirar com essa arma. Caralho, mano. Eu não acredito que o... Vocês viram o que aconteceu? Puta que pariu, mano. Cara, mano, alguma providência divina ali, mano. Salvou o maluco. Pelo amor de Deus, velho. Então vai ter que ser nas batidas aqui, mano. Peraí. Vamos acelerar o processo com a minha arminha. Olha, ó. Ele mesmo já tá batendo. Aí, ó. Parou. Parou. Vai, 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 vai. Os carros me atrapalhando. Pelo amor de Deus, mano. Próxima vez que o jogo indicar pra eu comprar a arma, é melhor eu comprar a arma. Senão vai dar o que dá, mano. O cara tá andando em círculos agora. Tá, vamos parando aí, meu amigo. Ele não para. Vamos lá, vamos. Isso, isso. Com licença. Aquele abraço. Tá lá, mano. Mais uma missãozinha finalizada. Essa aí deu um trabalhinho, hein. Caralho. Caralho. Ó, se eu tivesse pegado um caminhão desse, eu acho que seria mais rápido, cara. Line runner. Pô, dá pra engatar num desses aqui? Não, não. Isso aqui é cenário. 100% cenário, mano. Acho que eu nunca vi um caminhão nesse jogo, mano. Tipo, grande mesmo. É, não. É cenário, é cenário. Ó. Mas tá encerrada essa missão. Aliás, esse episódio, pra vocês que queriam ver o glitch aí, mano, tá realizado também. E é isso aí. Obrigado por assistir. Nos falamos amanhã no GTA San Andreas. Tchau. 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 Tchau.